Olá pessoal, aqui é o André Terra da CLP Fácil e hoje eu trouxe mais um assunto, um vídeo super legal sobre motor de passo ou Step Motor. Mas antes de falar disso, eu quero só falar rapidamente de um curso que nós temos sobre programação de CLP. É um curso bem prático e objetivo para quem quer aprender essa arte de programação de CLP. Lá você vai ter tudo passo a passo, desde o início, como você se constrói um programa, enfim, várias coisas sobre essa área de programação. E vale falar também que a CLP Fácil é certificada pela ABED, que é a Associação Brasileira de Educação à Distância. Com isso, nós conseguimos dar um certificado de participação do nosso curso. Então, quem participar do curso, ganha um certificado para falar que você participou daquele curso sobre programação de CLP. Bom, então vamos para o vídeo, que é um assunto muito interessante, uma coisa muito legal. O que eu vou estar mostrando aqui, então, é sobre o Step Motor, o motor de passo. Então, inicialmente, só falando sobre a tecnologia, existem duas maneiras de você estar acionando um motor de passo. Eu posso, pegando como exemplo aqui, um CLP, uma CPU 1S7-1200, que está aqui a CPU, no caso aqui, até no meu exemplo aqui, eu estou usando uma CPU 12-14C. E um dos modos, que é o modos mais simples, dependendo da aplicação, é você utilizar aquele bloco PWM, que ele fica aqui em Instruções Estendidas. Que é esse comando, esse bloquinho aqui, CTRL e PWM, que você vai fazer a modulação de pulso. O problema é que esse bloquinho aqui, você tem menos configurações, aliás, bem menos do que eu vou mostrar aqui. E ele é mais, você não vai conseguir variar muito a velocidade, dependendo do motor de passo que você está usando. Então, é mais, se for uma velocidade constante, aí você vai conseguir ligar, desligar e inverter até a rotação dele. Mas, o que eu vou passar para vocês rapidamente aqui, vou dar só uma explanada, tá? Isso vai ter lá no curso, para quem quiser saber mais a mais, até passo a passo. É sobre essa parte aqui de tecnologia de objetos, tá? Nessa parte de tecnologia de objetos, a gente está usando um controle de posicionamento para um motor de passo. Então, assim, você clicando aqui em adicionar objeto, ele vai te trazer aqui, ó, Motion Control, tá? Onde você pode fazer, escolher a aplicação do jeito que você vai desenvolver. No caso aqui, nós estamos usando essa aplicação aqui, né? Para fazer o controle do motor de passo. Então, aqui eu já coloquei ela no meu programa, ela está rodando aqui, tá? Tem toda uma configuração que nós fizemos, e no curso a gente explica um pouco mais. A configuração do motor de passo, como ele vai estar funcionando. A parte onde vai dar o Drive Enable, né? Habilitar o Drive. Algumas informações mecânicas também, do que eu escolhi aqui. Os limites, dá para colocar as chavinhas de limites, de posicionamento máximo, posicionamento mínimo. Alguma coisa sobre velocidade, aceleração. Vixe, tem muita coisa, é muito legal, é bem completa. Eu acho que, na minha opinião, dos que eu conheço, esse daqui é o mais simples de programar e o mais completo, assim, para você estar fazendo o teste, tá? Depois, tem a parte aqui também, outra coisa que eu achei super interessante, do comissionamento, que você pode estar fazendo do motor de passo. Isso eu achei uma coisa muito legal também, para você fazer o comissionamento já direto. E até, eu vou dar um exemplo, uma mostrada aqui para vocês. Eu estou com o motor de passo conectado ali no CLP, né? E essa parte aqui, que ele fala de comissionamento, é para você fazer tipo um teste, né? Então, por exemplo, olha só que legal. Eu vou ativar o meu bloco aqui. Ele vai dar uma mensagem falando que eu estou passando para controle manual. Vou dar um OK. Aí, feito isso, eu vou dar um Enable. Você vai ver que ele vai habilitar aqui. Vou dar um Enable. Olha lá, habilitou. Agora, feito o Enable, eu posso escolher aqui o meu Jog, que Jog é quando a gente vai fazer um teste no motor. Isso tem até inversor também, tá? De rodar o motor para um lado ou para o outro, em uma velocidade fixa, tá? Isso é um Jog para fazer teste, normalmente. Então, ele tem um Jog aqui, que eu posso rodar para frente e para trás. O meu motor. Tem posicionamento, se eu quiser digitar um posicionamento aqui para fazer o teste, tá? Então, vamos fazer só um teste bem rápido. Primeiro, eu tenho que dar um Homing. Homing é a função de você falar que ele está na posição inicial dele, né? Então, eu vou colocar aqui. Vai até acender esse LED aqui, falando que ele está na posição Homing. Lato 7. Então, eu falei que ele já está na posição Homing. Agora, eu vou colocar em posicionamento. Então, eu estou na posição 0. Então, eu vou colocar aqui para ele buscar, por exemplo, a posição 50. Para ele andar 50 milímetros. Coloquei, a minha velocidade já está aqui, a minha aceleração. Então, vamos lá, a velocidade absoluta. Aí, você viu até que ele tem uma aceleração e a desaceleração. É muito legal isso, né? Agora, eu vou voltar ele para a posição 0, só para você ver. Então, ele vai voltar. O diferencial de posicionamento absoluto e o relativo é que o absoluto você coloca a posição para a qual você quer que ele vai. O relativo, eu posso, por exemplo, colocar que eu quero que ele ande 10 milímetros. Aí, ele vai andar 10 milímetros. Aí, eu coloco, ó, anda mais 10 milímetros. Agora, mais 10. E ele vai somando sem ter uma posição onde ele está o motor. Tá? Então, aí, vai da aplicação conforme você vai precisar, né? Você usar o relativo ou o absoluto. Então, vou fazer mais um teste agora só para vocês verem. Vou colocar o que eu tinha colocado da outra vez, 50. Só que agora, vou colocar uma velocidade um pouco maior. Vou colocar a velocidade aqui de 100, só para a gente ver a diferença. Só que ele está com uma rampa aqui. Vamos aumentar essa daqui para a gente ver uma diferença bem grande agora. Vou colocar para ele voltar para a posição 0. Olha só que legal, né? Vamos fazer com que ele ande novamente. Vamos lá, posição 80. Você viu que a velocidade está mais alta. E agora, a aceleração está mais alta. Lá, rodou para frente. Vou voltar para o 0. Né? Velocidade rápida também. Então, é isso daí. Então, essa é a parte só de comissionamento. Tem muito parâmetro aqui. Muita coisa legal. Vou desabilitar agora essa parte aqui. Tirar, desativar aqui o meu painel de comissionamento. E aí, você tem também diagnósticos aqui. Por exemplo, como a gente está conectado. Se o drive está habilitado. Enfim, várias informações aqui. Como que eu estou com o meu motor de passo. Alguns status da posição. Se a gente estivesse rodando, onde o motor está. Aceleração. Mais algumas informações. E depois, você tem alguns blocos que você pode estar adicionando. Para fazer o controle do motor. Por exemplo, esse bloco aqui. MC Power. É o bloco para você habilitar aquele objeto tecnológico. A gente fala objeto tecnológico. Que é esse daqui. O Axe 1. Que é o objeto que eu adicionei. Então, esses objetos. Esses blocos para você fazer o controle. Ele fica aqui em tecnologia. Dentro de Motion Control. Então, está aqui. Motion Control. S7200. Nesse exemplo, eu usei a versão 3.0 dele. E aqui ele traz mais alguns parâmetros também. Da configuração. Que é aquele que eu mostrei inicialmente. Lá do motor. Tá? Então, está aqui. Até configurações básicas. Olha só que legal. Aonde vai sair. A parte. Os pulsos. Para o motor de passo. Aonde ele vai dar o direcionamento do motor de passos. Que é se ele vai rodar para um lado ou para o outro. Então, a frequência vai ser gerada nesse daqui. No meu caso aqui. Tá? E no meu CLP. Uma coisa importante para você. Quando você for escolher. É. Tem que escolher um CLP. Que tenha saída. A transistor. Tá? No meu caso. O meu é a saída a relé. Então, eu precisei adicionar essa placa aqui. Que é uma saída rápida. Né? Que essa saída rápida. É o que eu posso estar configurando. Né? E as configurações dessa saída. Ele vai estar sempre aqui. Uma das coisas. Uma das primeiras coisas que você tem que estar fazendo. Tá aqui. Geração de pulso. Que é o PTO ou PWM. No nosso caso aqui. Nessa aplicação. Esse tipo de aplicação. Eu uso o PTO. Tá? O PTO para ser usado junto com aquela parte de tecnologia. Tá? Então, vamos voltar ali. Só para vocês terem uma ideia. Então, eu adicionei alguns blocos aqui. Tá? No curso a gente mostra sobre isso. Mais informações. Aí tem o bloco. É... Para você fazer o homing do motor. Tá? Executar os movimentos de posicionamento. E eu fiz até um teste rápido aqui. Uma lógica. É... Que ficou até legal. Eu coloquei um... Dentro de um DB. Um banco de dados. Né? Eu fiz uma matriz aqui. É... De 10 posições. De 0 a 10. Né? Então, tem 11 posições. E... E de velocidade também. Com o mesmo tamanho também. De 0 a 10. Onde eu coloquei aqui. Meu posicionamento 0. É a minha posição 0. Depois ele vai para a posição 4. Depois para a posição 8. 12. Enfim. Vai executando todas essas posições. E volta para o 0. E aqui eu coloquei as velocidades. Né? Tudo com velocidade 20. Depois velocidade 100. Mas só para... Está dando um exemplo de posicionamento também. Como você poderia estar fazendo. Sei lá. Um determinado posicionamento. Né? Vou até rodar ele aqui. Só para vocês darem uma olhada. Como que ficou. Então, deixa eu só... Colocar ele online. Vou habilitar o meu motor aqui. Então, estou habilitando o meu bloco aqui. Esse bloco habilita... Objeto tecnológico. Habilitei ele. Está tudo certo. Não tem nenhum erro. Vou setar o meu homing. Aqui. Como eu coloquei essa posição que o motor já está agora. É o meu homing. Então, vou só... Habilitar o meu homing aqui. Dá um habilita. Ligo e desligo ele. Já falo que ele está na posição de homing. E aí, fiz um teste agora aqui. Onde ele vai executar... Aquela... Aquele... O que está setado aqui nesse banco de dados aqui. Todos esses posicionamentos. Vai fazer essa sequência. Então, vamos colocar aqui. Eu coloquei um watch table com as principais variáveis. Está aqui o meu índice. Que vai fazer variar de 0 a 10. Um retardo de tempo entre os movimentos. No caso, aqui ele está zerado. O início de teste. Está em falso. E aqui está algumas variáveis. Ele vai executar o movimento do motor. Quando ele terminar o movimento do motor. Ele vai mostrar o posicionamento e a velocidade para a gente. Então, vamos colocar aqui. Já está em true. Vou forçar ele aqui. Vamos ver como que vai ser. Ele executou aqui de 0 a 10. Foi até bem rapidinho. Vamos adicionar um tempo aqui para a gente conseguir ver. Senão, a gente não consegue ver. Vou colocar aqui para ele dar uma pausa de 1 segundo em cada movimento. Então, vamos colocar. Passar para 1 segundo. E agora, vou dar um novo início novamente. Você vai ver que vai estar mais pausados os movimentos. Repara que está no 1, 2. E aqui é o movimento. 12. Está executando todos os posicionamentos. O 9 é o 8. E o 10 é o 0. Dá até para a gente ver aqui no DB que a gente tinha colocado aqui. Está aqui. Vamos colocar os dois aqui um do lado do outro. O 9 é posição 8. Dá para você ter uma ideia mais ou menos. Vou até executar ele de novo aqui. 1. Foi para o 8. 12. 16. 0. Voltou para a posição inicial. Vai andar 32. Então, isso daí, pessoal. É mais para vocês terem uma noção do que existe. Dessa parte de tecnologia de objetos. Tem até outras coisas lá. E se você quiser mais, saber aprender mais, conhecer o passo a passo de como isso foi montado. No nosso curso, a gente passa sobre as lógicas, sobre os componentes utilizados. Tem o programa exemplo também que você pode estar baixando dentro do curso. E muitas outras coisas legais. Então, eu espero que você tenha gostado. Visite nossa página depois, lá em clpfacil.com.br E curta aí o nosso canal, que a gente sempre está postando muito vídeo legal. Valeu, obrigado e até mais! E aí E aí E aí Obrigado.